O que você prefere, pandangos ou yoke? Vários salgadinhos ou essa caixa surpresa? Isso é o que veremos no delicioso vídeo de hoje. Será que você consegue decidir qual salgadinho você prefere? Então já inscreva-se no canal e deixa aquele like. O que você prefere, chetos ou doritos? Eu gosto mais de chetos e você? Você prefere pandangos ou cebolitos? Nessa eu vou de pandangos. O que você prefere, torcida sabor pimenta mexicana ou torcida sabor bacon? Eu gosto mais do de pimenta mexicana. Qual você prefere, fofura sabor churrasco ou torcida sabor churrasco? E aí, qual você prefere? O que você prefere, chetos sabor parmesão ou chetos sabor requeijão? Eu prefiro o azul e você? Chetos mix de queijo ou chetos queijo suíço? Qual você prefere? Nessa eu vou de mix. Você prefere doritos de queijo nacho ou doritos de wasabi? Eu prefiro o de queijo nacho. O que você prefere? Pandango sabor presunto ou pandango sabor queijo? E aí, qual você escolhe? O que você prefere? Torcida ou essa caixa surpresa? Acabei pegando essa deliciosos salgados e você? O que você prefere? Cebolitos ou baconzitos? Nessa eu prefiro cebolitos. Wuffles ou Pringles? Qual você prefere? Dessa vez eu vou na segunda opção. Você prefere fofura ou yoquitos? Eu gosto mais de yoquitos. O que você prefere? Fofura de cebola ou fofura de queijo? Eu gosto mais do de cebola. Você prefere por uruca ou laís? Coloque nos comentários qual foi a sua escolha. Chetos crush ou salgadinho de camarão? Qual você prefere? E, acho que vou na primeira opção. Laís sabor barbecue ou Doritos sabor sweet tea? Nessa acho que vou de Doritos. O que você prefere? Doritos mix ou chetos mix? Eu prefiro chetos mix. Biscoito de covilho ou pingo de ouro? O que você prefere? Eu gosto mais da primeira opção. O que você prefere? Laís sensações ou laís clássica? Acho que fico com o clássico. Você prefere fandangos ou yoquitos? Eu prefiro fandangos. O que você prefere? Doritos ou essa caixa surpresa? E aí, qual foi a sua escolha? Coloque aqui nos comentários. Você prefere um pacote grande de salgadinho? Ou vários pacotes pequenos de salgadinhos? Chetos ou fandangos? O que você prefere? Difícil se decidir, mas acho que vou de chetos. O que você prefere? Doritos ketchup ou Doritos mustard? E aí, qual você escolhe? Doritos dinamita ou chetos palitos? Qual você prefere? O que você prefere? Laque ou fofura? Dessa vez vou de fofura. O que você prefere? É uma chips ou rufres? Eu prefiro rufres. Vários salgadinhos ou essa caixa surpresa? O que você prefere? Quais foram as suas escolhas? Coloque aqui nos comentários. Deixo esses dois vídeos para continuarem a se divertir no Buquiz. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!